Quando ela tá passando, ninguém olha e ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe Tiago Gravações É chão de boca, é chão de boca, é chão de boca, é chão de boca É nóis de novo, é nóis de novo Quando ela tá passando, ninguém olha e ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe E quando ela tá passando, ninguém olha e ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe O patrão já deu o papo, quer que não decepcione Ele paga o lipo, paga o silicone Parece uma mentira, ela só porta a gripe E dentro da boate, Red Bull com muito wish Quando ela tá passando, ninguém olha e ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe E quando ela tá passando, ninguém olha e ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe Então primeiro não lhe olhe, segundo não lhe toque Terceiro não deboche, se não leva sacote A ideia já foi dada, preste muita atenção Com ela ninguém mexe, a mulher do patrão Quando ela tá passando, ninguém olha e ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe Mas quando ela tá passando, ninguém olha e ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe Ô delícia É chão de boca, é chão de boca, é chão de boca, é chão de boca É nó de novo, é nó de novo Quando ela tá passando, ninguém olha e ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe E quando ela tá passando, ninguém olha e ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe Ô patrão já deu um papo, quer que não decepcione Ele paga o lipo, paga o silicone Parece uma mentira, ela só porta a grife E dentro da boade, Red Bull com muito wish Quando ela tá passando, ninguém olha e ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe E quando ela tá passando, ninguém olha e ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe Então primeiro não lhe olhe, segundo não lhe toque Terceiro não deboche, se não leva sacote A ideia já foi dada, preste muita atenção Com ela ninguém mexe, a mulher do patrão Quando ela tá passando, ninguém olha e ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe Mas quando ela tá passando, ninguém olha e ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe Tiago Gravações É Sheldon Boca, é Sheldon Boca, é Sheldon Boca, é Sheldon Boca, é Sheldon Boca É nóis de novo, é nóis de novo